E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG pra um produto que a Bazar de Bagdad tá vendendo, meu amigo, que pra colecionador é um baita de um prato cheio. Vamos falar aqui dessa boxzinha do Mario Pikachu. Eu já trouxe ela pra vocês no canal, falei que era um item exclusivo de tipo... que ele é meio raro, entendeu? Ele não está mais à venda no Pokémon Center japonês. Ah, Tio Sam, eu entrei num site tipo ebay e tudo mais, achei. Tudo bem, mas é de quem já comprou e tem pra revender, assim como a Bazar de Bagdad. Mas isso daqui não está sendo produzido mais, tá? Então essa daqui é a caixinha da versão do Luigi. Ah, Tio Sam, mas eu tô vendo o Mario aí, blá, 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 blá. Bom, mas essa daqui é a versão do Luigi. Tinha a versão do Mario também, que tipo, tem um unboxing aqui no canal também sobre a versão do Mario, mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre a venda dela do Luigi. A Bazar de Bagdad está com esse produto e esse produto com preço promocional. Vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo. Mas Tio Sam, o que vem nessa caixa? Eu gostei dessa temática aí, Mario com Pikachu e tudo mais. Quantos produtos desse existe? Bom, tem a pelúcia como essa do Mario, que você tá vendo aqui no fundo, do Mario e Pikachu, tem a pelúcia do Mario com Luigi. Pelo que eu saiba, só teve pelúcias e os itens pro card game, tá bom? Tipo assim, aqui dentro vai vir uma caixa pra você guardar cartas, que é essa daqui de papelão mesmo, ela é bem resistente e tudo mais. Lembra muito a da Elite Trainer Box, só que a gente vai ter com essa, né, tipo, identidade visual, que é muito louca, meu amigo. Na minha opinião, tipo, do Mario com o Pikachu, é muito massa mesmo, entendeu? Não é vendendo não, vocês podem ver o meu primeiro vídeo que eu fiz disso. Eu acho sensacional isso daqui. Daqui a pouco eu pego a caixa do Mario ali pra mostrar. Temos aqui a cartinha do Luigi Full Art e o Mario e o Luigi Pikachu. Aqui vai vir a Deck Box e o Sleeve. Teoricamente, o preço dessa caixa aqui se paga já pelo Sleeve e pela Deck Box, tá? Se você for comprar isso daí de forma avulsa, você não vai encontrar por muito barato. Então só esses dois aqui já valem o preço do produto inteiro. A cartinha, pra quem é colecionador, com certeza também tem um valor muito massa. Então a gente abrindo isso daqui tudo, com certeza os valores de cada item compensam e muito. Cara, essa temática inteira do Mario com o Pikachu, eu acho ela sensacional. Vamos lá, estamos deslacrando. Aqui a gente tem essa parte do papelão que, tipo, jogaremos fora. Essa parte aqui é lixo total, tá? Não vem nada, mas... Ela é bonita, mesmo assim. Aqui vai ter várias coisas que a gente nunca saberá, meu. O Hiragana não tá em dia, não saberei ler os kanjis e tudo mais. Pode ver que é da época dos breaks. E temos aqui a nossa caixa. Olha essa identidade visual. Olha esse Blastoise, como o Bowser. Os inimigos ali, os fungos, como os Mushrooms. Cara, o Krillfish. Muito louco. O Landouros, cara, como aquele bichinho da nuvem que fica jogando os martelos. Meu, Psyduck Squirtle. Cara, é muito... Essa sacada aqui é genial, mano. Pokémon podia juntar com várias coisas, né? Tipo, igual eles também estão fazendo aquele jogo com Rabbids lá, né? Já com o pessoal da Ubisoft. Esse eu tenho um pouco de medo, mas, velho. Pokémon com o Mario. Com certeza ia ser uma coisa extremamente incrível. Vamos abrir aqui a deck box. Pronto. A deck box não, né? Abrir a box do produto. Aberta. Pronto. É assim que vai vir o seu produto. Aqui não vem booster, não vem nada randômico, tá? Então temos aqui a carta do Luigi. Nós temos a deck box. Nós temos o Sleeve. E o que é isso aí dentro, tio Sam? Bom, basicamente, isso daqui são divisórias, tá bom? Então aqui, ó. A gente tem... Deixa eu mostrar. Essa daqui, divisória do Luigi com o Krillfish. Basicamente, você vai fazer isso daqui. Pronto. Dobrou. Aí eu vou colocar aqui dentro da caixinha já, pra vocês terem a noção depois. Vou pegar aqui a outra divisória verde. Dobrei, dobrei. Pronto. Vou colocar aqui dentro da caixa também, pra vocês verem como ela fica funcional com as divisórias. E aqui o senhor Luigi Pikachu com o Ho-Oh. Esse daqui meu, parece que não foi cortado certinho. Agora deu. Ok. Então vocês viram aí a cara das três divisórias. E por dentro a caixa também tem algumas estilizações, assim, vamos dizer. Ela tem algumas customizações. Olha só aqui as divisórias. A azulzinha, a verde. Então aqui a gente vai poder separar as nossas cartas, tá? Bonito, né, cara? Vocês estão vendo aí que ele brilha pra caramba. É uma caixa já. A caixa de papelão, que seria lixo, ela não é um lixo, né, cara? Porque, tipo, eu não tenho coragem de jogar isso aqui fora, entendeu? Tipo, eu tenho as minhas, eu não joguei fora nenhuma, entendeu? Eu adoro guardar cartinha nesses negócios. Fica muito bem organizado. Essa caixa é linda. Temos aqui a caixa. Vamos agora à carta. A carta tá aqui lacrada. Vamos ver se foca nele aí. O foio dela é muito lindo, viu? Vamos deslacrar isso daqui, porque, afinal de contas, eu preciso mostrar pra vocês em mãos. Tipo, isso daqui valeria... Se você quiser guardar isso daqui lacrado, meu amigo, pra alguns anos, viu, futuramente, se você não for usar a carta, guarde, tá? Porque isso daqui, com certeza, vai valer uma nota. Já está esgotado atualmente isso daqui no Poké Center japonês. Cara, olha essa carta. Sério, vocês estão achando que eu tô enganando? Não tô enganando ninguém, cara. Olha isso aí no vídeo que vocês estão vendo. Você tá vendo isso em HD? Olha que coisa maravilhosa que é o foio dessa carta. Olha o quão bonito é, velho, a arte disso. E aqui atrás nós temos o mesmo, tá? A mesma carta, o mesmo efeito, porém a versão regular dele. Que também não deixa de ser extremamente linda, viu, galera? As duas cartas. Ela tem a numeração de promo aqui embaixo. A XY número 295. Só que é a promo japonesa. Vocês podem ver que, tipo, lá eles estão na numeração 300. Enquanto aqui eu acho que 200 já é muito. Caramba, as insígnias lá da... Da liga, né, que você tá pegando aí. Tipo, do Pikachu Promo. Essas últimas promos que estão sendo dadas nas ligas das lojas. Cara, já é número 200 e tanto. Eu falo, meu, é muita promo pra, tipo, dois anos. Alguma coisa assim. Meu, no Japão eles estão no número 300, cara. Olha só. Isso daqui é um produto de um ano atrás, hein. Cara, a XY deve ter morrido com uma numeração de promo muito maior. Aqui vem a 295 e a 296, então. Extremamente linda, tá? Essas cartas. Vamos agora a nossa deck box. Do Luigi. Pra você ver como vai ser aí o seu rolezinho. Bom, logo de antemão eu falo pra você que ela é de uma qualidade boa. Lembra muito as deck box da Ultra Pro. Mas é aquela deck box que se você não levar ela com cuidado na sua mochila, você rapidamente vai estragar esse desenho, tá? Se você deixar ela andando junto com zippers e tudo mais. Esse daqui é aquele tipo de desenho que arranha e você vai perdendo. Então se você gostou muito, quer tratar ela com amor e carinho, igual eu vou tratar a minha, deixa ela dentro de um saquinho, entendeu? Tipo, como se fosse uma meia, entendeu? Algum saco de pano, alguma coisa pra proteger. Aqui dentro a gente tem duas divisórias. Uma com a logo, Mario Pikachu. E uma com o Luigi Pikachu. Da outra vez que eu fiz unboxing, eu vi que vocês ficaram mal triste. Pô, Tio Sam, onde eu compro? Onde eu compro? Dessa vez eu tô fazendo de uma forma mais feliz. Porque eu tô indicando pra vocês onde que vocês vão poder comprar isso já, né? Tipo, na bazar vai ter. Tá aqui a deck box em si. Vamos agora pro último item. O sleeve do Luigi. Tio Sam, quantos sleeves vem? Cara, eu acho que aqui vai estar escrito isso em algum lugar. Com certeza aqui tá escrito em algum lugar, mas... Não vai dar, né, galera? Ficou pra próxima. Infelizmente eles não colocaram o número, o número. Mas bom, eu conto aqui pra vocês e edito, cara. Mas são 64, viu? Quase certeza 64, 65. Tirando aqui o sleeve. Esse sleeve, tio Sam, eu ouvi dizer que aqueles sleeves japoneses do Poké Center são mó boa a qualidade. Esse daí é igual? Sim! É igual, tá? Sabe aqueles sleeves japoneses que você sempre ouviu falar que é bom de embaralhar? Não estraga fácil. Não é um desenho foil. Então, tipo, ele vai ter uma duração bem legal na sua mão. Mesmo se você for um animal, um imbecil igual eu, sou embaralhando, é um estrago muito fácil o sleeve. Esse sleeve aqui japonês, ele geralmente tem uma duração mais longa. Ah, tio Sam, mas mais longa é o quê? Eu vou poder jogar um torneio com ele? Não, mais de um torneio, tá? Pode ficar tranquilo. Dura mais de um torneio os sleeves japoneses de Pokémon. Nossa, mas só um torneio, tio Sam? Eu tô falando isso pra jogador, tipo, sabe? Hardcore mesmo, galera. Que embaralha muito um torneio de 10 rodadas, entendeu? 12 rodadas, tipo, muito longo, com top e tudo mais. Tô contando isso, tá? Vai durar vários torneios. Cara, são 64 sleeves, tá? Vou contar aqui e já volto pra vocês. Galera, são 64 sleeves mesmo, tá? Tipo, 64. Acabei de contar aqui. Se você tá com curiosidade de saber como eram as outras, não é essa que a Bazar tem pra vender, tá? Mas só pra mostrar pra vocês a linha aqui. Eu também tenho a do Mario. Isso daqui é de outro rolê. Está, tipo, com o sleeve e tudo mais. É a mesma coisa. Só que o que tem disponível nesse momento é o do Luigi, tá? Não perca o seu tempo. Não tem tantas unidades assim na Bazar, tudo bem? Então já pega porque é um item exclusivo. É um item super raro que você pode ter. Eu tenho, por exemplo, a minha deck box do Mario. Foi a única coisa que eu achei. A carta promo eu já não tenho. Já vou guardar aqui as minhas promos do Luigi Full Art. E já vou guardar a minha promo do Luigi regular aqui também. Bom, galera, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu acho esse produto super legal pra colecionador, tá? Se você tem essa grana, recomendo que você invista. Esse é um produto que eu realmente recomendo, cara. Eu ponho a minha mão no fogo porque, cara, é sleeve japonês, deck box japonesa, essa caixa é linda e as promos são extremamente maravilhosas. Não tem booster, não tem nada. Todo produto vai ser o mesmo. E é um produto que, volto a falar, já está esgotado no Pokémon Center japonês. Quem tem, tem. Eles não vão fazer de novo. Se eles fizeram, eu acho que vão fazer com outras artes e tudo mais. Esse daqui, desse jeito, até o momento é tiragem única, tá, galera? Então, quem tem pra vender, tem, velho. Aproveitem que a Bazar de Bagdá ainda tem esse em estoque. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo e já pega o seu se você curtiu, se você achou muito bonito. Às vezes é um baita de um presente, hein? Manda pra namorada aí. Alô, namorada, se quer presentear o namorado, quer dar pra namorada, quer um trem mais bonitinho. Do Mario. Esse daqui é um ótimo produto pra isso, tá, galera? De coração mesmo. Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novato aqui no canal, não esqueça de se inscrever pra mais vídeos sobre Pokémon, card games e música em geral, videogame e tudo mais. Tamo junto, tá, galera? Muito obrigado. Brew of Fistos Brothers. Pra encerrar, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.